Fala pessoal, o Alex aqui, você está no canal Dicas do APP e hoje é o dia dele, hoje é o dia de a gente apresentar o guarda-roupa Bartira Napoli com seis portas e duas gavetas. Eu quero já chamar você que ainda não é inscrito do canal, se inscreva aqui no canal, deixe aqui o seu like, ative também as notificações, isso é muito importante aqui para o canal, isso me estimula a cada dia gravar vídeos. Vamos nessa, dá uma olhadinha comigo aqui na parte interna desse guarda-roupa, guarda-roupa Napoli, é um guarda-roupa grande pessoal, ele não é pequeno não, ele tem uma largura de 2,37,90 metros, a altura dele é 2,30 metros, a versão desse guarda-roupa é a versão, o tipo de porta dele é a porta de bater, ele tem 46,5 de profundidade e contém seis portas. A estrutura dele basicamente é o MDP, os puxadores externos são em alumínio, nós temos aí gavetas com corrediças metálicas, o acabamento é em pintura UV, os cabideiros são em alumínio, que traz aí mais durabilidade, os cabideiros em alumínio. Ele é amplo e bem espaçoso internamente, são diversas prateleiras, lembrando que cada prateleira suporta em média 10 quilos, isso é muito importante, tá? E as gavetas suportam em média aí 5 quilos. Então não adianta a pessoa ter uma prateleira que tem, suporta 10 quilos e querer colocar 20, 30 quilos aí, que aí você, o seu guarda-roupa rapidamente ele vai, ele vai ficar ruim, né? Ele vai estragar rápido. Então o certo é você deixar aí, respeitar essa recomendação. Prateleiras 10 quilos, gavetas até 5 quilos, tá bom gente? Esse guarda-roupa aí, ó, deixei ele aqui todo aberto aqui no finalzinho do vídeo, pra você dar uma olhada, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, só clicar nele e tem várias cores também diferentes aí, tá bom? Ótimo custo-benefício. Tchau, tchau! Tchau, tchau!